Boa noite pessoal, meu nome é Felipe, sejam bem-vindos a mais uma Quinta Técnica, com o Fernando Bonilha também. E é isso aí, vamos ver os mercados, faz tempo que eu não participo aqui da Quinta Técnica, que eu estou vendo uns outros projetos nossos, mas é um prazer estar de volta aqui, e principalmente com a companhia do Fernando também. Então vamos começar analisando o mercado, para sempre pontuar aquela nossa visão de longo prazo, nosso gráfico de longo prazo do Ibovespa em dólares, e depois vamos abrir para as perguntas de vocês. Então vamos lá. Bom, começando só pelo nosso gráfico de longo prazo do Ibovespa, que vocês já conhecem, aquele velho, aquela nossa análise costumeira, continua totalmente com validade. Esse então é o gráfico do Ibovespa indexado em dólares, é uma indexação que a gente usa bastante, porque a gente tem uma série longa do dólar e porque ele também nos apresenta essa grande harmonia. Por incrível que pareça, ao longo desses mais de 40 anos, o índice Ibovespa em dólares praticamente sempre esteve dentro dessas duas retas principais. Agora elas não querem nos dizer muita coisa, porque os preços estão bastante distantes dessa reta. Bom, o que aconteceu aqui, como o mercado estava desenhando, a gente teve aqui três ondas de alta, isso foi o período de alta da era Lula, na verdade a gente pode chamar de cinco ondas também, um, dois, três, quatro, cinco, que depois de completadas cinco ondas no movimento impulsivo, ele costuma ser seguido por três ondas no movimento de correção, que são as ondas A, B e C. Bom, agora já está mais do que claro, acho que a última vez que eu falei com vocês na quinta técnica, isso ainda estava se desenhando, a gente ainda estava dentro dessa transição entre a onda B e a onda C. Mas agora já está mais do que claro que a gente saiu da lateralidade, entrou numa tendência de médio prazo, até longo prazo de baixa, que aqui a gente pode definir mais ou menos com essa reta. A gente pode ver nesse gráfico também que os preços estão em uma região de suporte importante, esse suporte, para quem estava operando em final de 2008, início de 2009, se lembra que foi essa região de congestão dos preços, é aproximadamente 19.200 pontos em dólares, e isso aqui foi bem importante quando foi rompido, ele marcou, digamos, o fim da primeira onda de baixa, e o que era para muitos uma esperança de que tivesse terminado a tendência de baixa. Realmente a gente teve uma tendência de alta que durou bastante, e depois daquela lateralidade toda, e finalmente, ainda bem para nós operadores, analistas, que o mercado entrou em tendência de novo. Então, acho que está claro isso, médio prazo, tendência de baixa, curto prazo também, tendência de baixa, e a gente vai confirmar isso nos outros gráficos, mas temos que ficar atentos a essa região de suporte, os preços deram essa esticada, então não seria nada anormal se eles dessem uma corrigida em breve. Mas o mínimo que a gente pode, eu acho que a gente deve fazer, antes de querer acreditar que vai ter uma correção, é observar essas retinhas de curto prazo, e claro, só pensar em apostar em uma alta, ou pelo menos acreditar que a gente vai sair da tendência de baixa de curto prazo, se os preços cumperem essas retinhas, que a gente vai conseguir traçar em vários gráficos. O Fernando me chamou a atenção aqui, pra um suporte muito importante, que a gente está também, no índice futuro, diário, deixa eu achar ele aqui, ó pessoal, que incrível esse suporte, aqui parece que a gente não está com a base toda, deixa eu puxar a base toda. Esse gráfico que vocês conhecem já, é aquele gráfico do índice futuro, que a gente vai juntando os gráficos dos contratos, quando vence um contrato, a gente emenda ele no gráfico do contrato presente. E pra fazer isso, a gente tem que aplicar a série antiga um fator. Isso é mais ou menos uma correção, assim, é muito parecido com o gráfico indexado pelo CDI. E vejam que impressionante, esses 44 mil, correspondem exatamente ao nível do fundo, do fundo do subprime. O fundo do subprime, corrigido pelo CDI, está dando exatamente esse fundo do mercado que nós fizemos agora, né? É, vamos abrir ele aqui pra ver também? IBOV. É, no futuro tem, mas a gente pode ver também pelo CDI. Aqui, aqui. Ó, esse é o gráfico exatamente do Ibovespa indexado pelo CDI. E ó, como você disse, está exatamente no nível. Você estava falando, Fernando? Eu acho que a gente, a primeiro momento, a gente não pode achar que a tendência de baixa acabou, mas simplesmente que nós vamos, o mercado vai dar trabalho aí, né? Então, podemos esperar uma grande realização de lucro, um movimento lateral mais demorado. Concordo. E tal, e seria, a princípio, a posição mais conservadora, né? É. Nem que ele já vá cair, nem que ele vá subir, correndo daí. Exato. É, também acho. pelo menos a gente tem que ficar de olho, né? E se acontecer uma alta, isso seria normal, né? Claro. E aí a gente pode traçar essa mesma retinha e observá-la, né? Isso. Também se os preços nem, não conseguirem nem romper essa retinha e ainda caírem, enfrarem para baixo, aí é muita força de venda, para as compras que tem aqui não conseguirem nem romper isso. Mas certamente é um lugar para apertar stops, talvez, né? É. Fernando. Não seria um lugar onde vamos ter grandes oportunidades por enquanto, né? Eu acho que vai demorar um pouco para aparecerem as grandes oportunidades. Aliás, até... Ou de compra, ou de venda. É, concordo. Até para virar uma boa oportunidade, seria interessante se ele acumulasse um pouco aqui, para ir romper, né? Devia visualizar, ou uma alta ou baixa, né? Isso, exatamente. Para de repente você ter uma bandeira e aí você poder projetar um mastro, né? Isso. Por enquanto, se ele romper aqui, está difícil de fazer projeção. É, porque ele volta, né? Ele rompe, volta, fica difícil de fazer. Se ele romper, é. Você tem que projetar um mastro pequeno desses aqui, né? É. Por exemplo. Mas se ele der uma acumulada aqui, aí a gente já pode futuramente projetar um mastro maior. Interessante pensar que isso significa, esse gráfico indexado pelo CDI, que hoje, quem em 2008 vendeu ações, vendeu as ações e comprou o CDI, está com o mesmo ganho do que quem continua com as ações. É, exatamente. E se ele passar para baixo, aí a estratégia de ter vendido no fundo e comprado o CDI já vai ser vencedora em relação a ter mantido as ações, né? Exatamente. Então, todo aquele ganho que vem em 2009, na alta posterior à grande queda, já foi para o beleléu, né? Bom, uma coisa que a gente estava esperando, né? Estava, acreditava que ia acontecer, era justamente isso da onda C, né? A, B, C. Embora essa C ainda esteja menor do que a A, aqui a gente já tem uma onda C, né? Já dá até para você falar que existe. É, exatamente. Então, também, isso, de uma certa forma, mostra que talvez a queda não seja tão... A queda não seja perto do fundo. É, talvez. Mas, por outro lado, quando a gente vê em... Enfim, ela está muito mais perto do fundo do que estava antes, né? Quando a gente vê, por exemplo, no gráfico do Ibovespa não indexado, ou indexado em dólares, aí a gente percebe que tem muito mais queda potencial pela frente para a gente realmente ter uma A, B, C. Esse é o Ibovespa não indexado. É o que pode acontecer mesmo? Você pode colocar ele em dólar aí? Para a gente usar o Ibovespa, C. É. Ele não chegou ainda no fundo do subitário, né? Não, não. Tem bastante... Tem chão ainda. É. E, às vezes, isso pode chegar não pela queda da bolsa, mas pela alta do dólar. Exatamente. Por isso, a gente... Seria bom a gente dar uma olhadinha no gráfico do dólar. Exato. E nesse gráfico... Com certeza, vamos ver que nesse gráfico também é legal aquilo que a gente costuma colocar aqui. Observar o que aconteceu nas outras vezes quando chegou no topo, né? E em todas elas foram a queda total, A, B, C. Depois... Aqui também... A, B, C. É. Né? Todas elas... O tamanho da queda total foi bem maior. Que também indicaria uma eventual... É. Normalmente, a C no mínimo é do tamanho da A, né? É. Agora, para ela ser uma vez vírgula seis... Um vírgula seis vezes o tamanho da A também... É bem possível, né? É bem provável. Ou seja... Mais do que cinquenta por cento do... Do tamanho da A. Do tamanho da A. Mas só que ela tem essa característica de não ser rápida que nem a A, né? A A é um susto, que nem foi o subprime. E de repente, se dá um branco no mercado. A C é trabalhada, B, C. Entendi. Né? E... Tem altas e baixas. Tem altas perfeitamente superáveis, né? Aham. É, pois é. Como aqui, em 71, também foi bastante... Meio que lateralizada, né? É. Mas, bom, ultimamente não está tão lateralizada, né? E esse... Esse cabeceombros aqui foi interessante também, né? É um cabeceombros meio inclinado para baixo. Não sei se talvez o certo fosse fazer assim, né? E está indo. E agora vamos ver o dólar, então. O dólar é bem parecido. Parece o Ibovespa de ponto cabeça, né? Ele... Mesma coisa, né? Tinha um, dois, três, quatro, cinco aqui. A, B... E agora está meio que sendo essa cena. É. Eu acho que nós temos que esperar que pelo menos ele cubra metade dessa baixa aqui. Dessa baixa. É, ele chegou aqui no segundo nível. Ainda não tinha chegado à metade. Que a metade é 2,80. Que é aqui. Que seria justamente, provavelmente... É, né? A metade é aqui, ó. Ah, metade é aqui, né? Ah, não. Estou vendo errado. Está certo. É. É, ele já chegou a corrigir isso. Não, 2,50. 2,50. Que é mais ou menos o que a projeção dessa perna, né? De novo. Da... Da... Eita. Estou selecionando aqui. Ou, enfim. Então, eu acho que é assim. Nós temos que pensar que um nível bem execuível para o dólar é 2,50 ou no exagero, 2,80. É. É? Concordo. E... E mesmo se você projetar... É, exatamente. E se você projetar... Isso aqui é a projeção exatamente do tamanho das duas ondas anteriores. Então... Dá exatamente aqui 2,40, 2,50. Aí... Isso daria uma boa... Que coincide com esse topo. Daria uma boa correção do índice. Tanto em reais quanto em dólares. Exatamente. Em reais nem se fala. É. Né? E... E acho que uma coisa que também é importante a gente analisar. Agora que eu estou abrindo aqui o S&P. Isso eu acho que é o... Fantástico isso aqui. Esse gráfico. Isso aqui. Esse gráfico, Fernando. Quando eu comecei a operar a aprender análise técnica e tal, os preços estavam chegando de novo nessa resistência pela primeira vez, né? Não sei. Antes do subprime. Antes do subprime. E aí... Quando ele... E aí eu estava observando para ver, né? Bom... Eu tinha acabado de aprender... Quer dizer, eu estava acabando de começar a utilizar. Será que vai funcionar mesmo? Será que vai funcionar? E esse que chegou aqui... É. E despencou e foi a primeira vez que a gente ouviu falar em subprime. É. Sendo que, na verdade, subprime era uma coisa que vinha acontecendo já, né? Que eram os empréstimos e tal. Mas... É. Mas aqui é que isso virou notícia. É. E você viu acontecer. E a bolsa caiu. Exatamente. É. E os preços chegaram a dar um... A romper um pouco esse nível aquela vez. Isso. Mas entraram para dentro de novo. É. E talvez isso esteja acontecendo e parece que está acontecendo em uma escala muito maior dessa vez, né? Os preços romperam esse nível. Sentaram aqui. Agora a gente tem que observar para ver se... Se ele vai subir ou vai cair, né? Se rompeu mesmo ou não. Exatamente. É. Ele está meio na dúvida aí. Exato. Se for subir... Se ele subir, então é uma baita indicação autista vinda lá de fora, né? Sim. Sim, mas é. Mas eu também não me preocuparia muito com isso porque... Você vê? A bolsa lá fora está subindo e nós estamos caindo. Quer dizer, não tem uma correlação ultimamente grande. se acha, né? Né? É, isso é verdade. Aqui caiu para caramba e aqui está... Aí está só corrigindo. Máximas históricas, né? É verdade. Mas... Mas certamente se entrar para dentro também a gente vai ter uma baita indicação baixista e é provável que influencie aqui, né? Exatamente. Embora esteja com esse atual descolamento, né? Aqui é aquele gráfico que o Fausto costuma ver bastante do descolamento e como ele é mesmo... Quem é quem aqui? O azul é o S&P. Olha só que interessante. Esse gráfico fechou... Fechou o spread. O S&P estava performando pior que o Bovespa e virou o spread agora. O S&P recuperou e o Bovespa ficou andando de lado e caiu. E caiu. Falou e esse spread fechou. Ok. Bom. Vamos às perguntas. Será que a gente já tem pergunta aí no chat? Tem mais algum ativo que você... A gente pode começar com o Petrobras e o Vale, né? A gente pode já abrir esses índices. Esses índices, essas ações. Diminuiu um pouco aqui. Acabei na tela. Então, vou começar por Petrobras. Vou ver o gráfico desde 94. Aqui é o nosso período com menos... de plano real. É. 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 Petrobras também continua aí nessa... Nessa briga próxima a esse grande suporte que é o fundo do... Subprime. Subprime. E isso não é indexado nem nada, né? Se a gente indexar pelo CDI, a gente já está bem abaixo ou pela inflação. É. Agora... Ó, ela está... Brigando nesse suporte aqui. O que aconteceu recentemente? Teve um rompimento e em seguida uma reação, né? É. E ao mesmo tempo, hoje ele está testando. Está testando esse nível. Aquilo daquela retinha, né? Ele ainda não conseguiu romper, né? Porque não dá para falar aqui. Esse candle de hoje é um rompimento. Essa retinha de tendência de baixo. É. O rompimento desse triângulo aqui projeta pelo menos para 14, né? A não ser, é claro, que ele volte para dentro. Né? Nos 16. Mas eu não sei. Eu ficaria... Eu não teria muita vontade de operar esse papel agora. Está muito... Está muito perigoso. Muito perigoso. Muito volátil. É. Da mesma forma que o índice, ele está numa situação que eu acho que é de observação, né? Também acho. Para ver, ele está testando o suporte aí. Concordo. Ele não vai romper já. É. Ele vai trabalhar para romper. Ou então ele vai dar uma subida, que pode ser uns... Até vão subir uns 15, 20%. Que seria... É. É. É, se ele entra aqui para dentro, 15% é isso. Não é nada graficamente, né? Ele pode muito bem fazer. Exatamente. É, se ele entrar aqui para dentro, é acumulação, aí não tem o que operar, né? E se ele cair, ele tem um espaço meio curto para cair também. É só para 14%. Claro que pode cair mais, mas em 14% a gente tem um mega suporte em Petrobras. É. Então, não tem realmente muito para onde ir. Agora eu queria dar uma olhada no gráfico dele em dólares. Acho que a gente tem aqui. Aqui em dólares e depois CDI também. Em dólar já está bem pior, né? Esse aqui ele é para a gente pôr mais tempo. Ah, olha lá. Na verdade, em dólar ele também não chegou ainda. Em CDI que ele deve ter chegado. Porque o dólar também oscila para cima e para baixo, né? Aqui, aqui é o... É, está meio parecido, né? Interessante que ele está muito próximo a essa reta que também não é tão precisa, né? Aqui ela não está passando no fundo exatamente. Mas não deixa de ser uma região de suportes, né? E em... Vamos ver em CDI. É, agora em CDI sim a gente vê que... Esse gráfico a gente pode pôr numa data inicial antiga também. Pegar toda a base. Essas retas não querem dizer muita coisa, né? O louco. É, aqui... Enfixado pelo CDI, ele já está 26% abaixo do... Do fundo do... Do CDI. Do subprime. Do subprime. É. E encanado nessa tendência de baixa aí. Está bem definido, né? Muito bem definido, né? Pelo CDI, está bem definido. É, está bom esse gráfico. Aqui ele parece realmente... Nesse momento ele certamente deu uma indicação de venda, né? Por esse gráfico. E vamos ver o que que... Mas é isso aí. Acho que, claro, esses gráficos são bons para a gente se balizar, mas... Para operar é o... Não indexado é mais prático. Dólar versus real... Gerdau e Natura 3. Estamos vendo aqui as perguntas que chegaram por chat, que são dólar, que a gente já olhou, mas podemos dar mais uma olhada no dólar futuro, dólar corrigido pela inflação, depois Gerdau e Natura. Bom, vamos ver Vale antes, que a gente ainda não viu. Lembrando que a gente sempre começa analisando pela análise de Petrobras e Vale. Pois é. Vale. Vale está mais longe do Subprime, né? Puta, longíssimo, né? Você perdeu esse... É. Porque às vezes quer dizer que ele está com força, né? Mas a princípio tem mais espaço para queda, se ele for se comportar de maneira... Mas eu concordo com você, não é uma coisa clara o que foi nesses últimos... Nesse ano ele perdeu essa... Mas está bem fraco o mercado, né? É. E nós temos que achar que ele... Não tem um sinal de reversão nenhum, nem suporte aí onde está. É. Exato. Ele está numa tendência de baixa aí, uma baixa manhosa, né? Mas é um mercado de baixa, está no canal de baixa. Vai nessa reta. Tendência de baixa, de médio e curto prazo. Concordo plenamente, não tem nenhum motivo para achar que saiu dessa tendência. Isso. A não ser que rompa essa retinha aí. Aí, o que a gente... Se romper, tem que esperar que ele vá pra essa reta no máximo. É. É fraco. Assim por diante, é fraco. É. Também não dá muita vontade de operar, porque essa queda aqui está muito zigue-zagueada, né? É. Parece uma... Ah, tá. Ó, estamos com um telespectador especial aí, que é o Fausto. Ele está nos corrigindo aqui que o zoom está mal enquadrado. Embaixo, embaixo. Então, vou colocar aqui. Está certo. Obrigado, Rodrigo. Acho que agora deu certo. É. Vamos voltar a ver o dólar lá? Vamos ver o dólar de novo. Bom, vou abrir um gráfico que eu gosto de dólar bastante. Que é o dólar inflacionado pelo... Sem inflação, né? Peraí, tem uma coisa errada aqui. Que a gente aí tem uma base super longa, desde 1900, igual o Ibovespa, né? E 63. E olha que legal esse gráfico. A gente traça essa reta, que passou por esse topo também. E a gente consegue também um canal aqui. Que passa em três pontos, né? Então, mostra uma grande simetria esse gráfico. É, acho que aí está bom, né? Para ver, né? E aqui... É. A gente tem um cabelo de ombro, né? Um vestido. Aham. É bastante claro, né? Aham. E que a gente projetar vai dar para o... Ó, três de vinte. É, agora... Deixa eu colocar... Aham. Para o preço de hoje, é dois de... Aham. O preço de gráfico, é que aquela nossa projeção anterior de três e... Dois e... Quarenta, dois e cinquenta. É bastante modesta. É bastante modesta, né? Você pode tranquilamente ir para dois e oitenta. E, se isso acontecer, ele vai estar na metade desse canal de longo prazo. Não pode? Tem que ver. Aham. E olha que interessante, né? Ela é realmente... É a metade exata, né? Ela é realmente... Tem bastante resistência, né? É bastante resistência, né? Aham. Então, para mim, isso dá uma... Uma tranquilidade... Vamos ver, será que eu vou no mixer ou... Som, som, som... Testando, testando... Tá baixinho, hein? Alô? Uai, o meu é esse aqui. Parece que ele está funcionando. Ele está estéreo, é isso mesmo? Desculpa, pessoal. Assuntos técnicos aqui. Pelo nosso monitoramento, está bom o meu microfone. Bom, então... Não importa muito o que número é o dólar, né? Mas, independente do indicador ou do lado que se analisa, a gente está vendo sempre um mercado de alta para esse dólar. Exatamente, exatamente. E eu acho importante dizer também que isso não é apenas se a gente pegasse o dólar index, que eu não sei se a gente tem na mão esse dólar, esse gráfico aí. Tem o SBX. Nós vamos ver o mesmo movimento de preço. Então, é importante observar isso, que não é apenas um movimento do dólar contra o real, mas é do dólar contra o mundo. Ó, aqui é o dólar index, que é essa cesta de moedas, né? Olha só. Esse aqui, nós temos um triângulo ascendente aí? Aqui pode ser, sim. Assim, tal? A gente tem meio que um triângulo simétrico aqui, né? Mas, enfim, nos últimos anos, a gente está nessa tendência de alta. Aqui está um pouco mais congestionado, mas, claro, que está para alta, né? Nós temos um ciclo completo de baixa ali, no prazo aqui, uns 5 anos de baixa, bem definido. Um zigue-zague aí, que pode ser um ABC2. E agora, nós estamos começando uma onda 3. O que eu não estava falando aqui? Que a gente estaria começando uma onda 3 de uma alta. É, pode ser. Ou isso aqui talvez seja uma alta. O que nasce aqui, ó, tá? O que nasce aqui? Nós vamos ter aí, ó, os níveis que ele deve testar, que é o 87 e depois o 93. É. É, isso aqui está uma... Acho que facilmente nós podemos imaginar que ele vai testar. Então, não é uma questão de briga do banco central com relação ao dólar. Uma vez que rompeu esse nível aqui. Ele não vai conseguir alterar esse quadro global, né? Esse quadro global. E o... No caso do... É, aqui, eu acho que isso aqui está meio congestionado. Assim, graficamente, embora esteja nessa tendência de alta, mas essa congestão eu não consigo analisar muito. Tipo, eu não apostaria em muita coisa aqui, porque... Embora concordo que está para cima. Mas mais porque está muito acumulação, muita lateralidade aqui, né? E um gráfico legal para a gente ver também é o dólar futuro, né? Fala. Ah, é, é verdade. Que ficaria ainda mais agressivo, né? É, se a gente projetar pelo meio, como... Que é o padrão que a gente utiliza, de fato. Aí, isso aí ainda fica mais... Fica até um pouquinho mais para cima aqui, né? Acima de 3, que é esse topo aqui. É. E o dólar futuro... Espera aí. Está indexado, não está indexado. Não tem que desindexar. É. Mas por que ele está, esse gráfico... Ele está desindexado. Ele... Tem que até um atualizar aqui, talvez. Aí, eu vou... Aí, agora sim. Agora sim, ó. Belo gráfico, hein? Tem um movimento longo para baixo. Nossa, reto, que incrível. Então. Nossa. É, e aqui também você tem o cabeça e o ombros. Esse aqui está no... No comecinho, hein? É. Aqui um nível também de... Que está rompido. Que está rompido. Então, você pode achar que isso aqui também é um triângulo ascendente, né? De certa forma. E a projeção... Tem que você fazer a projeção que ele está mandando aqui, né? Que é isso aqui, que também, mesma coisa, lá para 2,80. É. Enfim. Está para cima o negócio. É. E no curto prazo... É, claro, isso é médio, longo prazo, né? No curto prazo, que é bom a gente ver também, a indicação, acho que, pelo menos de curto prazo, é de baixa, né? Porque está numa resistência. É, ele está na resistência. É. E... E ele deixou esse... Esse é um cano de uma formação de reversão, né? É. Que é uma estrela da tarde. Nossa, 6,30 já, agora que eu vi o horário. Vamos acelerar aqui, pessoal. Mas é isso. Então, acho que curto prazo, tem mais cara de baixa, mas é uma baixa que vai no máximo até 2,24. Porque aqui a gente tem essa outra reta, que seguraria bem os preços, né? Vamos ver agora a GBR. GBR. Ok, Gerdão. Está respeitando o canal de baixa ainda, né? Exato. Está próximo de uma resistência, então imagino que ele vai sentir essa resistência aí, né? Acho que ia ficar de olho nessa reta, ver se ele deixa uma indicação de venda. Pode até ser uma... Já foi analisado, Petrivalha. E... Então, desculpem, pessoal. Ele está nessa reta aqui. Por enquanto, acho que não tem um trade nesse momento, né? Nem de compra, nem de venda. Mas, quem sabe, se ele deixar uma... Vamos observar a reta aí, né? Isso aí. Isso aí. Isso aí. E a próxima... Natura. Opa. É, a Natura é uma ação que foi bem acima do topo do... Anterior ao subprime, né? A gente teve essa tendência. Mas ela está... Pode estar iniciando o movimento de baixa mais forte. Pode estar. É. O primeiro movimento de baixa ali, cinco ondas, né? É esse aqui. Isso. Um, dois, três, quatro, cinco. Isso. Realizou. Realizou. E agora está... E está feio agora. É. Essa perna aí tem que ser a outra. Você for plantar e projetar o outro. É. Olha que... Projetar esse... Esse mastro aí, ó. Esse mastrão. Exatamente. Pelo menos. É. É, ele tem o... Agora aqui no curtíssimo... Essa projeção pode ser feita porque ele rompeu já esse fundo aqui, né? E depois fez um pullback e foi. Ele está num suporte agora, né? Seria um pouco arriscado vender agora, talvez. É. É. Mas está ali. Mas está com cara de que vem... A projeção é pra cá, pra... Está muito fraco. Está muito fraco. A projeção acho que é 44 aqui, né? E que, por sua vez, é um suporte importante porque é o topo lá do subprime. Ah. Diante do subprime. É. Topo anterior à queda do subprime. Isso. Então é isso aí, pessoal. Vamos encerrando a quinta técnica de hoje. Tenham todos uma boa noite aí. E uma boa semana.